E a Polícia Civil de Araçatuba fez uma operação hoje cedo para combater roubos na zona rural da cidade. De acordo com as investigações, o principal caso foi em dezembro do ano passado, quando uma das vítimas foi estuprada durante a ação. Quatro pessoas foram detidas. O suspeito do crime, de 33 anos, foi detido na casa onde mora, no bairro Mão Divina. Outras três mulheres também foram levadas para a delegacia, uma delas esposa de um dos foragidos. A polícia tenta identificar se os celulares delas são produtos dos crimes. Os envolvidos prestam depoimento neste momento, mas ainda não há confirmação da autoria, já que ninguém confessou participação. A Polícia Civil encontrou ainda produtos eletrônicos e dinheiro nas casas em que foram cumpridos os oito mandados de busca e apreensão.